Olá, Mário do Futuro! Beleza? O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar hoje sobre a qualidade do Netflix. Apaixonada, apaixonada. Bem, é isso mesmo, eu queria falar hoje um pouco sobre a qualidade do Netflix, ao menos a minha percepção. Posso ser que eu esteja errado, posso ser que não, mas no meu caso... Posso ser também um fator de sorte, muita azar, não descarto não. Mas no meu caso é o seguinte, eu vejo Netflix desde o início, eu vejo muitos filmes, eu vejo muitas séries, e a partir de um determinado momento, tudo que está vindo da Netflix, com um selo da Netflix lá na imagenzinha, a qualidade está péssima, a qualidade está horrível. Eu digo não a qualidade do streaming, não a qualidade da plataforma em si, eu digo a qualidade do filme, do roteiro, dos efeitos especiais, e é por isso. E tem muitos filmes que eu estou vendo atualmente que realmente não consigo ver, e a grande parte delas está do Netflix. Não sei o que está acontecendo, mas eu acho que a qualidade, na minha opinião, caiu um pouco. Eu sei que a Netflix está fazendo filmes bastante interessantes, saiu alguns filmes listados no Oscar, algumas séries realmente bem interessantes, mas a grande maioria eu penso que não está. Eu penso que é o seguinte, a cada dez produções de Netflix, uma salva. É como se fosse a EA Games, a cada dez jogos que eles fazem, em um salva. Não sei se eles prezam muito a qualidade ou a quantidade, mas atualmente a qualidade está em baixa, na minha opinião. Eu listei aqui alguns exemplos, deixa eu ver aqui. Vamos começar por séries. As últimas séries que eu vi foram... Score Girl, na verdade é um anime, é um anime interessantezinho, mas não passa disso, chega a ser até bobo em vários momentos. Eu vi até o episódio dez, o episódio são doze, não consegui terminar de ver agora que faltavam doze, dois episódios só. Dois. Eu não consegui, é legalzinho, não passa disso. Outro é um dos jovens titãs, eu estou falando da série mesmo, é o Titans, titãs. Bem, eu não gostei porque eu acho que não foi fiel a série, a primeira temporada ao menos gira em torno do personagem só. Os personagens nem todos ficaram caracterizados como era o desenho, acho que isso foi uma falha muito grande porque a gente perde a referência de quem é quem. Não vi até o final, não gostei e não vou ver até o final. A série segunda temporada também, bem provavelmente, não vou ver. Ah, a outra é sens8, sens8 é muito tempo. Eu, pra sincero, só vi porque a série civil foi dirigida pelos diretores que fizeram Matrix, que na verdade eram pessoas irmãos. Um era homem e virou mulher, era mulher e virou homem, alguma coisa assim, e o outro era homem. E eu falei, ah, pô, vou ver. A trilogia do Matrix foi um dos melhores filmes que eu já vi, eu dei uma chance. Mas a série realmente não gostei nem um pouco, acho que pegou pesado em vários momentos. Pegou pesado em questão sexual, sei lá, pesado, não gostei. A ideia da série em si é interessante, mas a execução eu não gostei. Não vi também o episódio final, que todo mundo deu um rebusso na internet, eu não vi. Desencantado, essa aí é a série do cara que faz Simpsons. Acho que a maioria das pessoas viu a série por conta, ah, é o cara que fez Simpsons, não sei o que, não sei o que. Aquele ar nostálgico que vem na sua cabeça. Mas as piadas são fracas, a qualidade gráfica eu não gostei muito. Não sei lá, não gostei e não vi até o final, eu não vou ouvir. 3%, 3% é uma série brasileira, dirigida por, mas tudo, tudo, do Brasil. Não gostei porque, não, não gostei, não vou ver. A ideia é interessante, mas não gostei. Acho que a qualidade gráfica não ficou tão bom, as atualizações não achei tão legal, e é um negócio. O último filme que eu vi foi Ayo, o último, o último na Terra. Na boa, poderia nem ter feito esse filme, não consegui ver mais de 20 minutos, isso é horrível, olha que eu gosto dessa temática. Ah, Adam Sandler, o ator Adam Sandler é um cara que eu gosto muito como ator. Ao menos, ele faz uma comédia engraçada no meu ponto de vista, que é o maluco no golfe, o paizão, o clique. É comédia, mas também é um pouco triste, eu gosto pra caramba dele como ator, mas... Porra, Adam Sandler, só fez porcaria, não é diferente, só fez porcaria. Ele pegou um pacote com 3 filmes, esses 3 filmes, se juntar todos os filmes não dá meio, é horrível. Extinção, extinção é uma porcaria também, que eu não consegui ver mais de 20 minutos, eu gosto dessa temática. Mas, hum, é uma grande, bela bosta. Fullmetal, Fullmetal é o live action do Fullmetal Alchemist. Eu gosto pra caramba do anime, um dos melhores anime, na minha opinião, mas isso é uma live action ficou bom, deixa eu desejar. Qualidade Netflix, qualidade Netflix. E outra, em conta da partida, ano passado eu comecei a ter acesso ao YouTube Premium, que a melhor série que eu vi no ano passado inteiro foi o YouTube Premium. Tipo, o Tim Keller, foi a série do Cobra Kai. Porque pra quem tem 30 anos ou mais, vai saber o que eu falo, não. Teve, sei lá, uns 20 anos atrás eles lançaram o filme Karate Kid. Aí essa série é baseada no filme Karate Kid, só que 20 anos após. E realmente essa série é muito, muito boa, né? Acho que tem piadas no tom certo, tem seriedade no tom certo e tem o ar nostálgico. Se você viu Karate Kid, assista essa série. O YouTube Premium tem um mês de graça. Acho que vale a pena. Veio pra bater de frente com o Netflix. Eles estão fazendo, inclusive, várias séries. Eu já li que esse ano vão fazer umas 20 séries. Eu acho que a qualidade vai ser boa, viu? Porque o YouTube tem muito dinheiro e se Netflix não acordar, essa série mais ou menos aí vai sobreviver, não. Então é isso, eu queria falar um pouco sobre as séries, sobre Netflix, sobre YouTube e a decepção que eu estou atualmente com a qualidade das produções de Netflix. Acho que, não sei se é só eu que sinto assim ou se outras pessoas também compartilham a mesma opinião. Pô Netflix, vamos melhorar aí, né? Então é isso galera, valeu, dá um like, gmailzinho esquerdo no canal.